Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim abrir esse Popros que eu comprei pela internet, acabou de chegar, acabou mesmo É, como vocês podem ver, ó, tá até na embalagem da REC, comprei pela internet no site, gente Se vocês têm alguma dúvida pelo site da REC, compre, não tem problema Falou que ia chegar hoje mesmo, eu comprei, eu comprei ontem de ontem, chegou hoje Falou que ia chegar hoje, então, tipo, não tem descontriamento nenhum, tá certinho E dá pra sentir que é meu Popros, quem não sabe, são Popros, é um zéper de fidget Então, bora abrir, olha que lindo a embalagem Gente, mais vezes, deixa o seu like, se inscreve no canal, me inscreve no canal, se inscreve no canal Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal E, gente, Popros... Gente, eu tô meio assim, porque, quem não sabe, eu moro em prédio Aí a moça da portaria interfonou aqui, aí eu desci de escada correndo e subi correndo Eu quero abrir logo, então, bora abrir Então, bora abrir E, gente, um Popros é igual um snapper, se é de ficar assim e vem alguns... É que, assim, o Popros vem um cocôzinho dourado de alguma cor e algumas comidinhas, tá? É assim, mas, tipo, é o snapper, o Popros Gente, eu vou mostrar pra vocês que, falando assim, não dá pra entender nada Então, bora abrir Gente, eu vou rasgar a embalagem Gente, meu Popros E, olha, olha o que eu falei, gente Essas vem a comidinha E eu quero muito este Esse aqui Mas, qualquer outro que vem, eu vou gostar Porque, tipo, eu quero espionar por aqui, mas não dá Mas, qualquer outro que vem, eu vou gostar Ótimo, quero essa Que é essa aqui Mas, qualquer um que vem, gente Vai ficar ótimo Ó, o Popros, que é isso aqui O cocôzinho, que eu falei que pode vir de alguma dessas cores E as comidinhas Então, vamos abrir Gente, bora abrir, ó Eu peguei essa tesourinha Vou abrir por baixo Eu quero guardar essa embalagem dele Tá tão bonitinha Tô pegando a tesoura, gente Porque tem um durex E eu só olhei pra abrir Durex Então, vamos agora abrir Que lindo Por aqui Olha aqui Acho que veio Esse Que bonitinho Oi Uma raposa Olha isso, gente Vamos pegar lá Daquele outro lado Que eu sempre quis Gente, eu não sei mexer direito Mas eu não Não sei mexer direito Não me julguem Gente, eu não sei mexer direito E ó Todos tem essa Eu acho que todos tem essa Esse negocinho aqui Ó, gente Eu não sei mexer direito E aí Se inscreva no canal. Gente, eu tô apaixonada. Gente, eu não sei mexer muito bem, por isso. Mas você pode mexer de qualquer jeito, mas isso não é, é assim, ó. Depois eu vou ver alguns vídeos, eu não vou falar a conta do TikTok, porque eu não sei se vai banir esse vídeo, mas é perfeito, minha conta favorita de Fidget. Muito linda, agora vamos ver. É, veio um sushi. Ó, um sushi, que eu não consegui. Vamos primeiro para o peixe. Veio um peixe. Esse cocodinho é lindo, olha. Meu é prata. Nossa, é duro, é bem colocado, né? Gente. É! Um diamante. E um sushi. Eu vou fazer igual um pop. Peraí. Gente. Oi. E um sushi. E olha isso, gente. É igual um pop. Olha aqui. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Olha, eu vou relembrando. O cocodinho, olha que lindeza. Ele é prata. O sushi com uma carinha. Um peixinho rosa. Comendo o peixe. E caiu. E esse diamante lindão. Com roxinho também. E o póparus. Póparus. Gente, eu não sei muito como falam. Se é póparus ou póparus. E o póparus. E nossa caixinha. Para quem não sabe. É pelo que eu vi no TikTok. Que é meio que um banheiro isso aqui. Que é para meio que ser um banheiro, olha. Aí, tipo, ele entra. Aqui é um negocinho de... Da secar a mão. Póparus. Aí você, tipo, coloca o seu póparus aqui. Quando ele for entrar ao banheiro. Você coloca ele aqui. Mas eu não brinco assim, né, gente. Eu vou brincar com muitos fidgets. E olha que bonitinho. Aqui tem esse. Tem todo esse papel de parede. E, tipo, é muito legal isso. Para quem quer brincar assim. Porque já tem tudo assim, né. Tem seu diamante. Sua comida. Sua comida. Seu cocodinho. O seu banheiro. Gente, olha. Eu não tinha visto isso. Mas vamos ver. Nossa, eu quero ver, ó. Pega um sushi. Coloca dentro da boca dele. E aí... Eu acho que é assim, né. Verdade, gente. Essa é a significação do brinquedo. Por isso que isso aqui é para ser um banheiro. Então, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado do meu paparuz. Eu amei. Deixem o seu like. Se inscrevam no canal. E, gente. Quem está tendo sorteio aí de QTG Features. Então já vão participar. Deixem o seu like. Se inscrevam no canal. E sigam as minhas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.